Ai, vamos começar logo. Calma, calma, tem que esperar eu já chegar. Tá demorando pra caramba, que saco. Qual o barulho, deve ser ele? E aí companheiros, desculpa eu demorando. Caraca, hein, logo você queijo de saco pra todo mundo chegar na hora. Desculpa companheiro, eu... Encontrei um grupo da direita no meio do caminho, me reconheceram, começaram a xingar, começaram a vaiar, começaram a gritar, Vocês vão ter que engolir o Bolsonaro agora, mito, vocês sabem como é que é. Não é que esses filhos da mãe também estão falando isso pra mim nas ruas agora? A gente precisa começar a fazer alguma coisa. Eu confesso, tô preocupado, não sei o que vai ser. Calma. Eu não sei o que a gente vai fazer agora. Eu disse calma, calma. Tô com fome, nem almocei ainda. Tem alguma coisa pra comer aí gente, sobrou alguma coisa? Ah, tem aqui ó, sobrou um pão com o mortandela. Ô, delícia, ótimo. Nossa, de novo cara, você não enjoa de mortadeira não? Nunca! Quer coxinha agora, coxinha? Gente, desculpa, eu tô estressado com a situação, tô tenso, não sei o que vai acontecer. Não é hora da gente brigar, a gente... A gente tem que se unir. Ele... Ele vai continuar preso, né? Vai. Infelizmente vai. Agora mais do que nunca, né? Mas ele tá com o celular escondidinho... A hora que der, ele vai ligar. Bom... Vamos deixar isso pra lá? O que vocês pensaram em fazer, gente? Quais são os seus planos? Eu falei pra gente começar um movimento. Eu tenho um sobrinho que estuda na Unesp, que fez um desenho de duas mãos dadas, com uma flor no meio, dizendo, ninguém solta a mão de ninguém. Ele mandou pra alguns artistas, que tem rabo preso também, e estão todos postando nas redes sociais, todos postando. Também falei pra gente começar a falar resistência. Oposição não, é muito democrático. Agora, resistência é uma palavra que demonstra anarquia, rebeldia. O que vocês acham? Companheira, você falou um negócio muito interessante. O termo oposição é muito democrático. Vamos falar que essa eleição não foi democrática e não vamos aceitar o resultado. Sabe o que a gente pode fazer também? Vamos colocar a culpa no Ciro. Mandei pro pessoal da Folha, ó, antes de você me falar. Acabaram com o Ciro. E a gente também já pode dar o troco, vamos pedir o impeachment dele. Mas já, você tá doido? Nem começou. Então a gente espera começar o governo dele e já pede. Não é assim que funciona, companheira. Tem que ter alguma coisa errada pra motivar o pedido de impeachment, né? Podemos começar a torcer pra dar errado? Torcer pra ele levar outra facada? Alguém dar um tiro nele? É, se isso acontecesse ia ser interessante pra gente. Mas falar isso pode pegar mal, né? A gente falava que ele tinha discurso de ódio e de repente é a gente que tá com discurso de ódio. Olha, companheiros, com todo respeito. Nosso pessoal não enxerga essas coisas. É, verdade. Nosso povo só enxerga ódio no outro lado, né, companheiros? Verdade. Então pode mandar bala. É discurso de ódio? Mas não é ódio. Quando a gente tá falando, é manifestação de pensamento. Pode mandar pra Folha. Aí tá jóia. Vai bombar. Manda pra Folha. Vamos lá. Agora vai. Vamos recuperar esse país. Vamos recuperar. É, Brasil é nosso. Bom, podemos ir embora? Tá resolvido? Calma, companheiros. Calma. Vocês acham que só isso é suficiente? Pensando bem... Acho que não, acho que é pouco. Ih, tá com pensamento negativo, hein? Pessimista. Tô até estranhando, hein? Não é pessimista, companheiro. É realista. Talvez a gente precise de um... De um plano B. Não tô gostando. E o que seria? Será? Não sei. Vai que dá tudo errado. Vai que o povo não acredita mais na gente. Vai que ele... Não quero nem falar. Vai que ele faça um bom governo. E aí? Fala. Qual seria esse plano B? Aí a gente vai. Tem que começar a trabalhar. Você tá louco, velho? Você tá louco, velho? Você tá louco, velho? Você tá louco, velho? Tá todo mundo com medo. Eu vi. Pode mandar o pessoal aqui. Corre, porque é perigoso alguém morrer. Isso. Tá no bolso dele. É um retângulo azul. E tá escrito carteira de trabalho. Corre, moço. Pelo amor de Deus. Eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Se você gostou, o que a gente pede é bora espalhar pra todo mundo. Manda pra todo mundo no WhatsApp. Já que todo mundo aqui é empresário, né? Que espalhou no WhatsApp e recebeu milhões. Bora espalhar esse vídeo também. E você que é de esquerda, que assiste nosso canal, não fica ofendido não, gente. A gente também não ficou ofendido com os bilhões que foram desviados pela esquerda, né? Então, bora brincar com todo mundo. Se inscreve no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, ó. Se inscreve aí. Youtube.com.br Desconfinados Clica na... Pra ativar a notificação, né? No sininho. Pra você não perder nenhum vídeo novo. E bora deixar o like aí também. Deixa o like, tá bom? Se você quiser deixar sugestões de vídeos, escreva aqui nos comentários. E conheça o nosso site. Desconfinados.com.br Com uns 10 vídeos mais assistidos. Tem ranking lá. 10 vídeos com mais likes. 10 vídeos com mais comentários. E 10 vídeos também com mais dislikes. Será que isso? Vai, pessoal da esquerda, deixar deslikes? Tomara que não. Tá bom? Semana que vem tem vídeo novo. A gente se vê lá. Valeu. Vou fazer uma ligação agora. Eu confesso. Eu tô preocupado. Não sei o que vai fazer. O que vai ser? Putz. Eu tô bem. Vai. Agora. Mais do que nunca, né? Vai ficar tranquilo que ele tá com o celular escondidinho. Aonde? Vai. Infelizmente vai. Agora mais do que nunca, né? Agora que... Como ele tá com o celular escondidinho? Você é homofóbico. 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 Misógino. Misógino. Mas já? Você tá doida? Nem começou? Não. Não. Tem uma verba aqui, porra. Não. Não. Na última fala sempre roscamente. Vamos tomar um poké de novo! O Brasil é novo! Você vê ele assim, ó. Vamos tomar um poké de novo! Vai trabalhar com você! Ele tá caro uma coisa forte. Tá caro um negócio pesado, velho. Foi a bolsa de moeda.